O dono do bar, eu vou cancelando assim, uma hora de coisa, eu tenho cuidado assim, meus amigos, que eu tenho errado, meu amigo. Aí eu vou estar aqui, eu tenho adivinado, e pá, chum, cara, tudo. Aí eu peguei ali, tá, comecei a fazer uma nota, sai do seu bruxo aqui, é o bruxo cancelando. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.